E aí pessoal, beleza? Vim mandar vocês aqui mais 5 itens gratuitos, deixa o like aí e se inscreve no canal se quiser ganhar mais itens gratuitos. São 5 planetas ou algo do tipo, né? Mas de qualquer maneira, né pessoal, são itens gratuitos, eu tô trazendo o vídeo e avisando vocês. O número 1 é este daqui, já vou adquirir, né pessoal, porque provavelmente o item vai ficar, né galera, pago depois. Número 2, né galera, é este daqui, também já vou adquirir, todos os links dos itens estão na descrição. Só vou pedir pra deixar aquele like aí que é muito importante, né, o número 3 é este daqui. Já teve itens desse tipo, né pessoal, aí, é o mesmo criador de outros itens que eu já mostrei pra vocês desse estilo, né. O número 4 é este daqui, né galera, como vocês podem ver, também já vou adquirir aí. Não tem muito o que fazer, né galera, os vídeos são assim. E o item número 5 é este daqui, este aqui é um pouco diferente, tá bom? Link de todos os itens na descrição, se lançar mais alguma coisa eu sempre vou avisar vocês. Então peço pra deixar aquele like, se inscrever no canal se quiser ganhar mais item gratuito. E compartilhar o vídeo pra tá, né galera, fortalecendo aí, porque, né galera, como vocês podem ver, o canal, né galera, tá caindo cada vez mais, né pessoal. Mas é isso galera, nós se vemos em um próximo vídeo.